salve rapaziada voltamos aqui com o detonado de gta 4 galera primeiramente vamos largando aquele joinha bonito aí e vamos se inscrevendo se não for inscrito né galera to aqui no meio perdido que eu fugi ali da polícia para me dar uma fugidinha de leve perdi o meu carro vamos ter que roubar roubar não quer dizer vamos pegar emprestado um outro carro beleza olha aí mano caralho que sacanagem você não é minha gravação mano eu quero um carro bacana rapidão vamos pegar um carro aí no barulho que eu tô fazendo meu justiq não vou roubar nenhum taxista hoje eu não vou roubar nenhum taxista hoje eu não vou roubar nossa esse aqui é estiloso em que é esse cara alô o saco não velho sai site site vamos lá nosso primo ver dá uma olhada que ele tá aprontando nossa cara é delicinha é delicinha ó ele sai de traseira ele você pode atrapalhar na perseguição né não fui eu já tava assim quando eu passei mentira vamos usar o serviço de de pintura para ver como é que fica que tá esse carro aqui o nativo em jeans outpads choveu o ficou bonito em bonitinho ficou lindo em agora a polícia não vai mais confiar dele entendeu Nem se a gente fizer isso Nossa, sorvete Nossa, mano, sorvete aí Me dá sorvete Vou roubar esse carro de sorvete Não tem importância não Eu fujo da polícia Fim de atamano Já era, já era, já era Vamos fazer a missão Fala, meu primo Tô chegando aí, meu querido Valeu, valeu Ok, mano Vamos beber juntos Eu vou pegar você na próxima hora Cássia, esse é um movimento maravilhoso Tchau Mano, e tá onde? Ah, o cara tá me fazendo de bobo O GPS do GTA IV é muito bacana Ele sempre indica a melhor caminha Só que eu não Geralmente eu não obedeço, mano Eu gosto Geralmente eu gosto de fazer um esporte Morreu Não, mas morreu não Só caiu só Desgerado Vamo lá, vamo lá Ui, passei Ah, dá pra entrar na próxima Não valeu, não valeu Agora a polícia não vai mais confiar, né? O outro não tinha uma ação O bagulho era aqui E aí, meu querido Você tá aprontando aí Toma-lhe um Toma-lhe um porrezinho de leve Não, não valeu Você tá me scared Você tá me dizendo Você tá me dizendo Como tudo foi na cidade Antes de eu chegar aqui Ok, tudo é fácil para nós aqui Mas juntos Estamos fazendo tudo bem América é uma oportunidade Para um novo começo Você é uma pessoa Não tem uma coisa Não tem uma coisa Como um novo começo E cada dia que vive fecha a porta ai se deixa eu abrir nossa olha aquele cara ali velho ah não vou ter que pegar esse carro pra mim rapidão 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 site site bora primos embora porra esse é um carro de verdade mano fica com meu mané chave tá na ignição nossa que carro maneiro né chegamos ai nossa mano nossa mano nossa segura Segura em mim Não cai não, primo Sim, meu primo é muito fraco Não pode saber beber, não Não sabe beber O cara jogou o cachorro Cante no chão O cara é porco, mano Dá uma porra nele Não, não vou não Que eu vou acabar apanhando Volta Volta Segura, boneco Volta Merda Boneco, não segura Segura alguma coisa Me ajuda aqui, primo Primo, você tá se mexendo muito Você tá dançando, meu primo Pronto, vamos entrar no carro Nossa, deu a porta na cara dele Entra aí Nossa, velho Entra aí, filho Tô balançando Tô piloto, velho Tá precisando o que? Nossa Vamos comer uma comidinha aqui Almoçar pra ver se tira o álcool do sangue, né Não adiantou muito, não Nossa, deu dinheiro Ih, caraca Nossa, restaurante caro Sem conto, mano Ah, mas passou a bebedeira Ah, valeu a pena Valeu a pena, né É porque lá era só bebida Não tinha nada pra dar um Aliviado Um acompanhamento Chegamos Tá lá Tá lá Tá lá Ela tá fechando o vídeo por aqui Valeu Não, eu vou resolver esse bagulho aqui Só de onda Vamos lá Não sou gay Está lá Ah, eu vou barulhar Eu vou levar Certo Vamos lá Onde veste, Mohamed? Olá Eu sou Eu sou Dominique Soft É Certo F*** Bater Eu não vou te julgar. Quando você tem tempo? Ei, eu tenho tempo. Outra vez. Posso me ajudar? Ok, sim. Fiquei meu amigo, ele é um bom homem. Fiquei um pouco. Fiquei um pouco. Ele é na Avenida do South Slope. Nico, cara. Vamos falar alguma vez. Vamos ouvir. Whatever, cara. O que eu vou fazer para você hoje? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.